Agora o assunto é cinema. É hora do Café com Pipoca. E hoje no Café com Pipoca, a Thalissa Berchieri traz dicas de três filmes sobre o fim do mundo. Pegue a pipoca e divirta-se. Oi pessoal, tudo bem? Aproveitando esse momento incerto que a gente vive, eu fiz um top 3 de filmes apocalípticos. Vem, vamos saber quais são? Eu tentei sair um pouco dos filmes mais comerciais e conhecidos, como Um Dia Depois de Amanhã, esses que a gente está cansado de ver pela TV. Escolhi três sensacionais. O primeiro é Filhos da Esperança. Ele se passa em 2027, um futuro, que pra gente agora é quase presente. A maioria das mulheres está em fértil. E a única esperança da humanidade é uma jovem que milagrosamente está grávida. O herói, interpretado por Clive Owen, que na época vivia um ótimo momento na carreira de ator, faz de tudo pra salvar a moça e o planeta. Eu me lembro de ter visto o filme na época e me chocado um pouco pelo realismo das cenas, a fotografia. Ele é dirigido pelo Afonso Cuaron, que hoje em dia é um diretor mais conhecido, já por ter feito Gravidade, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Um ótimo diretor. E ali ele está só despontando. Filhos da Esperança teve três indicações ao Oscar. Roteiro adaptado, edição e, claro, fotografia. Eu super indico. E a outra dica teve cenas gravadas aqui na nossa casa, no Brasil. Dirigido pelo Fernando Meirelles, o ensaio sobre a cegueira. Baseado no livro de mesmo nome do escritor José Saramago, o logo conta a história de uma epidemia de cegueira onde uma única mulher consegue enxergar. Interpretada pela Julianne Moore, o filme tem um elenco fantástico e, apesar da história ser um sucesso na literatura, ela demorou anos para ser adaptada pela complexidade na narrativa. Eu adoro o ensaio sobre a cegueira, mas os críticos se dividiram um pouco na opinião. Mas uma só importa. O próprio José Saramago amou a adaptação. Quem é a crítica perto dele? Por último, e não menos importante, talvez o meu favorito, A Estrada. Uma catástrofe transforma os Estados Unidos em uma terra destruída, enquanto um homem e seu filho caminham em direção ao mar para tentar sobreviver. O problema é que nessa estrada há uma série de ameaças e grupos de humanos selvagens e perigosos da pior espécie. O mais legal de observar no filme sobre Apocalipse é que não é a destruição, nem toda a tragédia que importa, mas é mais o que está nas entrelinhas e normalmente é o comportamento humano. Eu adoro ficar vendo essas coisas. E aqui na estrada, o mais lindo é a relação de pai e filho, que mesmo naquela situação extrema, o pai tenta passar os melhores valores para o filho. E além do ambiente apocalíptico, o que esses três filmes têm muito em comum é a bela fotografia. E é isso aí. Eu fugi dos filmes de bombas e efeitos especiais. Falei daqueles que apelam para o sentimento. Espero que você goste. Até a próxima. Tchau!